Oh, estourou os vidros da casa toda, mano. Não tinha mais nenhum vidro na casa. Nós tavam. Bato full loot, mano. Tá better aqui, ó. Mais 762. Bora, vamos sair daqui. Bosta, fechou pra lá. Vou sair por aqui também. Carro. Close. Bora aqui em cima, eu acho. Tchau. 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 foi malo, eu tava trocando de arma ta solo parece tão Chewbacca com ele, tão de drop Tá aqui na esquerda Vai pra trás da outra casa Vai lá pra trás, olha lá É, fase 4 Nossa, a altura que eu caí Nossa, o trem Vou puxar a frente da esquerda, será que dá? Aqui ó, puxa pra esquerda aqui ó Não, pro outro lado da pedra aqui ó Esse lado da pedra aqui ó O cara tretando meio aberto aqui, dá pra derrubar Tem cara aqui na frente de cima da pedra lá, olha do outro lado Tem cara em cima daquela pedra grandona lá em cima Na nossa esquina Tem cara aqui na casa dele Tem cara aqui debaixo? Quer crachar? Tem cara na nossa frente das pedras gigantonas lá na frente Tem cara na nossa frente das pedras gigantonas lá na frente A compra da sadia É, bruto O cara já foi embora eu acho Vambora, mano. É, vambora. Vai ficar uma pulbirica aí, vambora. Tô fazendo brica aqui. Ó, drop carne aí, véi. Eu vou ter que ir pras casas ali, mano. Tô pegando lá não, vambora. Fazer 5. Vai, não. Fazer 5, você acha? Ia sim, véi. Tô doido nesse jogo pra tudo. Tá, acho que vai dar uma moia aí. Dá uma moia aberta, cabulosa aí. A Berry tá rasgando também, né? Não, eu tô falando que tem um colete 3 aqui, ó. Pra você pegar. Já tô na casa amarela lá em cima. Ah, mano, eu tô full loot, mano. Nossa, eu não tenho essa almofada aqui. A panela também não tem, não. Você viu aquela panela lá, mano? Que a panela toda hora, se não. Pô, use Chewbacca, hein, mano. Vamos puxar essa casa aqui, Matheus. A casa da frente tá safe. Ih, matou todo mundo no C4, velho. Matou os cairos do guri. Mas eu não tenho. Cola aí, Matheus, cola aí, cola aí. Tá, 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 tá. O que é isso? Não, não é isso? Não Lá Onde está os caras? Que era essa via, não? Vou dar um pouco mais. Ah cara tomou capa aqui, tem outro squad, tem outro do lá em cima, mas tem um aqui na minha frente. Calma, calma, calma. Tô safe, tô safe. Quero furar aqui na minha frente. Só que tem outro lá em cima na esquerda. Vem, eu vou te ver. Ele vai tomar a costa pra ele, eu acho, mano. Trouxe. Agora que tem um cara mirando seis, já dá pra você pegar o capa do 3D, eu acho. Pega o 762 aí e vaza! Ai sim! Caraca! Vai parar nu, véi! Ah, vai lá, sai daí! Nossa! De frente! Caraca, véi! Tava na terra também, ó! Vai, cadê esse cara, mano? Ah, vi lá, tá na pessoa lá! Pode ter na sua esquerda também! C esquerda! Pode ter! É um CX1! Deve estar na esquerda! Caraca, que SP foi esse, mano? O que que eu dei nos caras fazer assim? Tá aberta, é gostosa! Não dá! Paca! Nossa! Aí embaixo, onde é que você veio? O que é que você fez? Tenta pegar um capo aí! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá ruxando! Tá da pedra aí, ó! Que bom! Será que ele tá te vendo? É! Nossa! Era a cabeça! Era o Butch, mano! Nem fudendo! Tchau! Tchau, tchau!